É de você que eu tô falando mesmo, não desvie o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receios, às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô afim. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado e você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado e você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. É de você que eu tô falando mesmo, não desvie o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receios, as vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô afim. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado e você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem, mas bem, mas bem apaixonado e você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado e você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. De um banda, a máquina do arrocha. Ainda me lembro, a primeira vez que eu te vi, tão linda estava, a sorrir pra mim. Meus olhos brilhavam, sentindo o brilho no seu olhar. É obra divina, amor ideal, é laço perfeito, matrimonial. Não foi por acaso, nem pela sorte, sei que vem de Deus, meu coração é seu, eu não posso negar. Até parece que foi ontem que eu te conheci, você é tudo que um dia eu sonhei pra mim. A brisa do meu mar, o sol do meu amanhecer, estrela do meu céu, amor, eu amo amar você. Até parece que foi ontem que eu te conheci, você é tudo que um dia eu sonhei pra mim. A brisa do meu mar, o sol do meu amanhecer, estrela do meu céu, amor, eu amo amar você. É obra divina, amor ideal, é laço perfeito, matrimonial. Não foi por acaso, não foi por acaso, nem pela sorte, sei que vem de Deus, meu coração é seu, eu não posso negar. Até parece que foi ontem que eu te conheci, você é tudo que um dia eu sonhei pra mim. A brisa do meu mar, o sol do meu amanhecer, estrela do meu céu, amor, eu amo amar você. Até parece que foi ontem que eu te conheci, você é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Até parece que foi ontem que eu te conheci, você é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu vou amar você. Perdoe a minha pressa, mas preciso te dizer. Se receber esse bilhete por um tempo não vai mais viver. Estou partindo agora onde vou, você não pode ir, não chegou a sua hora, seja forte, tente resistir. Não dá pra me amar, já não pode me tocar. Você tem que seguir seu caminho sem mim, e pra esquecer da gente olhar pra frente, um conselho eu vou dar. Eu vou dar, guarde uma foto ou duas, um perfume algo assim. Jogue fora o resto pra não se lembrar mais de mim. Com o tempo as coisas voltam à rotina normal. Só uma coisa nunca mais vai mudar. Quem ama uma vez não deixa de amar. Quem ama uma vez não deixa de amar. Em PS não esqueça de seguir o que eu perdi. Guarde uma vez não esqueça de seguir o que eu perdi. Se inscreva, em PS não esqueça de seguir o que eu perdi. E pra gente não esqueça de seguir o que eu perdi. Eu vou dar, guarde uma vez mais de mim. De Umbanda, a máquina do arrocha. Nem tudo que um dia eu quis foi te ver bem, mas me perdi, me envolvi com outro alguém. O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei, de inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei. E dou o melhor pra te ver regressar, te merecer e reconquistar. Melhor de mim eu dou a ti, esse amor corre em minhas veias, me empreendeu sempre em sua teia. O melhor de mim, por amor a ti, é você minha escolhida. Não me invejo sem você na vida, te dou o melhor de mim. Meu amor maior sem fim Por tantos caminhos errados andei, inúmeras vezes eu sei que falhei. Eu não sou perfeito, mas desejo por você lutarei. E dou o melhor pra te ver regressar, te merecer e reconquistar. Melhor de mim, por amor a ti, esse amor corre em minhas veias, me empreendeu sempre em sua teia. O melhor de mim, por amor a ti, é você minha escolhida. Não me invejo sem você na vida, te dou o melhor de mim. Meu amor maior sem fim, e dou o meu melhor só pra você. O amor que guardei, sempre ao seu lado eu estarei. Melhor de mim, por amor a ti, esse amor corre em minhas veias, me empreendeu sempre em sua teia. O melhor de mim, por amor a ti, é você minha escolhida. Não me invejo sem você na vida, te dou o melhor de mim. Meu amor maior sem fim. É com muito prazer que eu convido pra cantar comigo, Ariusa Lima. Deixa comigo, tio banda. Deixa comigo, tio banda. As vezes penso que você não liga pra mim, eu choro quando você não está aqui. Porque eu sei que está com ela, já não sei viver assim. Eu não consigo um minuto só te esquecer. Estou com ela, estou pensando em você, mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver. Eu não queria ser apenas um lanço e ter um passatempo, mas veja o que aconteceu. Eu me apaixonei, mas o que vou fazer se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta, ter por um momento apenas. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas eu te amo. Me mata, ver você com ela não basta, ter por um momento apenas. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas é você que eu amo. As vezes penso que você não liga pra mim, eu choro quando você não está aqui. Porque eu sei que está com ela, já não sei viver assim. Eu não consigo um minuto só te esquecer. Estou com ela, estou pensando em você, mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver. Eu não queria ser apenas um lanço e ter um passatempo, mas veja o que aconteceu. Eu me apaixonei, mas o que vou fazer se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta, ter por um momento apenas. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas eu te amo. Me mata, ver você com ela não basta, ter por um momento apenas. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas é você que eu amo. Fui um prazer cantar com você, Dilma. Obrigado, Areja Lima, um prazer todo meu. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas é você que eu amo. Meu amor, eu não posso ser só seu, mas é você que eu amo. Ficar sem, não sou capaz, sou louco por você. Tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Onde a noite eu tive um sonho, não queria acordar. Eu tocava o seu rosto, sobre o brilho do luar. A emoção de ter você, se entregando para mim, envolvidos pela força do amor. Foi tão lindo, foi demais, e ficou marcado em mim, esse sonho que jamais tem fim. É um lindo sonho de amor, e para mim não acabou. Ficou gravado em mim, e hoje só penso em você, sei que não vou te esquecer. A emoção de ter você, se entregando para mim, envolvidos pela força do amor. Foi tão lindo, foi demais, e ficou marcado em mim, esse sonho que jamais tem fim. É um lindo sonho de amor, e para mim não acabou, ficou gravado em minha mente. E hoje só penso em você, e hoje só penso em você, sei que não vou te esquecer. É um lindo sonho de amor, e hoje só penso em você, sei que não vou te esquecer. É um lindo sonho de amor, e para mim não acabou, ficou gravado em minha mente. É um lindo sonho de amor, e hoje só penso em você, sei que não vou te esquecer. Se quer beijar minha boca, se gosta da minha pegada, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se fala que eu faço direito, deu mal, eu pego o jeito, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Quando eu chego na balada, a mulherada fica em cima, me olhando, disputando quem vai me pegar. Olha o boato se espalhando onde eu vou, elas vêm logo atrás, e cada vez chegando mais. Falam que a culpa é do meu pai, que eu faço, que ele faz. Se quer beijar minha boca, se gosta da minha pegada, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se fala que eu faço direito, deu mal, eu pego o jeito, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se quer beijar minha boca, se gosta da minha pegada, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se fala que eu faço direito, deu mal, eu pego o jeito, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Quando eu chego na balada, a mulherada fica em cima, me olhando, disputando quem vai me pegar. Olha o boato se espalhando onde eu vou, elas vêm logo atrás, e cada vez chegando mais. Falam que a culpa é do meu pai, que eu faço, que ele faz, que eu sou cópia autenticada e pareço demais. E eu sou safadinho, mas elas gostam assim, quanto mais mulher eu pego, mais mulher tem pra mim. Se quer beijar minha boca, se gosta da minha pegada, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se fala que eu faço direito, deu mal, eu pego o jeito, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se quer beijar minha boca, se gosta da minha pegada, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Se fala que eu faço direito, deu mal, eu pego o jeito, foi papai que me ensinou, foi papai que me ensinou. Eu sei... Eu sei... Que eu não tenho mais razões pra me preocupar, eu sei que não sei. Na sua nova vida, se tem outra em meu lugar. Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado, sem motivos pra existir. Só no meio da semana que eu ainda sobrevivo, mas na sexta madrugada, já começa o meu castigo. Eu fico aqui sozinho no meu quarto, imaginando onde você possa estar. Tô sendo por um plecante na cidade, que seu carro quebre na garagem, e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou trazando a sua roda em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza e sem radar. Pedindo a Deus que mande uma tempestade, que alague toda a cidade, que você não saia do sofá. Pra que ninguém roube o meu lugar. Tinho Banda, a máquina do arrocha. Mas depois daquele dia em que você não quis me ouvir, me deixando aqui jogado, sem motivos pra existir. Só no meio da semana que eu ainda sobrevivo, mas na sexta madrugada, já começa o meu castigo. Castigo 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 Eu fico aqui sozinho no meu quarto, imaginando onde você possa estar. Estão sendo por um plecante na cidade, que seu carro quebre na garagem, e ninguém venha lhe buscar. E assim eu vou trazando a sua roda em minha mente, assim meio impaciente, sem certeza e sem radar. Pedindo a Deus que mande uma tempestade. Que alague toda a cidade, que você não saia do sofá. Castigo Pra que ninguém roube o meu lugar. 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 Vem bebezinho 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 É toda lindinha, tipo babizinha, quando se empolga ela vira dançarina Então desce bebê, então sobe bebê, de um banda fica louco só de ver você mexer Então desce bebê, então sobe bebê, de um banda fica louco só de ver você mexer Que pode dançar, se divertir, que a gente tenha noite inteira pra curtir Nesse denguinho que você faz, aí não vai ter jeito, você acaba com o papai É meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho É meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho Música O tempo passou, só que nada mudou, o mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi, nosso mundo senti, minha mente vem recordar Do mesmo perfume, do mesmo olhar, do beijo que o tempo guardou Me invade a razão, toma o coração, e a saudade me faz lembrar, faz lembrar Só um grande amor, só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar Olha o telefone, eu penso em ligar, sabendo que eu sou pra você Começo a tremer, até me arrepender, é medo da solidão Imagens dominam, o meu pensamento, trazendo você sempre aqui É pura ilusão, coisas do coração, e a saudade me faz lembrar, faz lembrar Só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar Só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, é mais que um orgulho Só um grande amor, te pede que volte Só um grande amor, é mais que a vida É o meu grande amor, pedindo pra te encontrar E aquele amor que foi embora, que ainda insiste em tornar presente Amor a nossas coisas, continuam no lugar Não quis mexer em nada, te esperando pra voltar Você que sempre foi minha companheira A distância era nada, e agora está demais Se não soube te amar, não foi por ti Não creio no amor, não é por mim Mas não quero entender que te perdi E cada dia que se vai não vou sorrir Não, não, não Quero te ver outra vez Com os olhinhos embaçados Ao me ver Com a doçura de um amor que não se vê Esquece as brigas daquele último café Você é a princesa dos meus sonhos Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você é a princesa dos meus sonhos Esquece o orgulho atrás por um instante Ou me prepara pra ser só uma vez mais Se não soube te amar, não foi por ti Não creio no amor, não é por mim Mas não quero entender que te perdi E cada dia que se vai não vou sorrir Não, não Quero te ver outra vez Com os olhinhos embaçados Ao me ver Com a doçura de um amor que não se vê Esquece as brigas daquele último café Você é a princesa dos meus sonhos Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver Você é a princesa dos meus sonhos Vamos velejar num barco de papel Em um aquário de água pura Doce feito mel Vamos fazer do nosso amor Um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha feita de algodão No barulho do mar Vamos fazer uma canção Causar inveja até na fada madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Cobrir teu corpo igual da do mar Acordar Acordar com beijos e serenatas e vinte passarinhos E viver pra sempre Sempre se amando Até ficar velhinhos Vem correndo Vem, 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 vem E pra cantar comigo Morar numa casinha feita de algodão No barulho do mar Vamos fazer uma canção Causar inveja até na fada madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir teu corpo igual onda do mar Acordar com beijos e serenatas e vinte passarinhos E viver pra sempre se amando Até ficar velhinhos Vem correndo Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar Cobrir teu corpo igual onda do mar Acordar com beijos e serenatas e vinte passarinhos E viver pra sempre se amando E viver pra sempre se amando Até ficar velhinho Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vem correndo, vem Vem, 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 vem Vamos junto Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir E eu quero que entenda E eu quero que entenda Eu sinto por você Bandeira branca Estou pedindo pra você Vamos voltar E do passado esquecer Oh meu amor Te amo tanto, eu sei que o nosso amor, ele não pode morrer Aqui tá tão difícil, o desespero já me dominou Sabe essas nossas guerras, estão acabando com o nosso amor Também estou tão triste, está me machucando essa dor Eu te peço uma trégua, esqueça as feridas, tudo que passou Bandeira branca, estou pedindo pra você, vamos voltar e do passado esquecer Ó meu amor, te amo tanto, eu sei que o nosso amor, ele não pode morrer Bandeira branca, estou pedindo pra você, vamos voltar e do passado esquecer Ó meu amor, te amo tanto, eu sei que o nosso amor, ele não pode morrer E o telefone é 8199-3002 ou 758208-2505 Aqui tá tão difícil, o desespero já me dominou Sabe essas nossas guerras, estão acabando com o nosso amor Também estou tão triste, está me machucando essa dor Eu te peço uma trégua, esqueça as feridas, tudo que passou Bandeira branca, estou pedindo pra você, vamos voltar e do passado esquecer Ó meu amor, te amo tanto, eu sei que o nosso amor, ele não pode morrer Bandeira branca, estou pedindo pra você, vamos voltar e do passado esquecer Ó meu amor, te amo tanto, eu sei que o nosso amor, ele não pode morrer Sabe aquele beijo que você me deu? Será que era mesmo o fim? Eu me lembro tanto de nós dois, tão apaixonados Fazendo planos pra depois, mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim, ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora eu não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar? Ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso sem você, do meu lado Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar? Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar? Pra ser de novo meu amor? Se continua em suas lembranças E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Fala por favor Se você vai me procurar Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar? Ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso sem você, do meu lado Já não vejo saída Já não vejo saída Não sei porque me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar? Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar? Pra ser de novo meu amor? Se continua em suas lembranças E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Aonde você vai me procurar Aonde você vai me procurar Aonde você vai me procurar Aonde você vai me procurar